Olá pessoal, tudo bem? Atendendo a pedidos, eu resolvi ensinar a música Tico Tico no Fubá, no violão. Então eu quero convidar vocês aí a participar dessas aulas. Mas para isso, nós vamos tocar, nós vamos aprender o Tico Tico no Fubá da seguinte maneira. Nós vamos dividir em várias partes. Nós vamos tocar ela bem lento. Nós não vamos sair, aprender para sair tocando rápido, nada disso. O segredo de tudo em aprender bem, a tocar bem uma música, não é procurar tocar rápido no começo. O segredo é tocar lento. Você só vai tocar bem uma música rápido a partir do momento que você tocar ela bem lento. Tocar lento a música. Em primeiro lugar, tocar lento. Depois, para tocar lento é claro, tem que estudar, treinar bastante. Tem que decorar bem a melodia, tem que decorar bem a música. E depois vai tocando até sair quase natural. Sair quase natural, sem muito esforço. Mas para isso, exige bastante dedicação. Então, eu pretendo ensinar a música Tico Tico no Fubá para todos aí, para todos vocês aí, do canal do YouTube. Mas eu peço que convide mais amigos de vocês para a gente continuar essas aulas. Porque vai depender muito do interesse do pessoal aí. Então, eu peço a todos que convide seus amigos, se inscreva no canal Professor Ademir, do YouTube. Deixe seu comentário. Pode deixar suas dúvidas também, suas perguntas. Que a gente vai responder a pergunta de todos vocês, na medida do possível. Então, é isso, pessoal. A gente pretende ensinar, não só Tico Tico no Fubá. A gente pretende ensinar várias outras músicas de violão solo. Isso para quem gosta de violão. Falou então, pessoal? Então, convide seus amigos a participar dessas aulas que eu estou pensando em ensinar aqui no YouTube. Falou então, pessoal? Então, até mais!